Fala turma, eu resolvi dar uma volta no beijo aqui que eu vou testar, ele é quase grandão que nem eu, mas ele é menor, eu tive que amarrar o pé aqui, uma adaptação técnica aqui, amarrei o pé onde era o freio, para poder dar certo, vou dar uma voltinha aqui para ver como é que ele ficou. Já vou sair de segunda marcha, para eu não ficar, o acelerador é na mão esquerda, é estranho, mas ficou molinho, ficou molinho aqui, bem lezinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Tá, 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 tá. Ah, vou te dar a taxa, não sei. O que é isso? Isso mesmo. Tá, tá. Eu vou estar aqui, né? Tá, tá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Vamos. rapaz, ficou bom, viu ficou legal o giro, né bem molinho, Júnior Júnior é meu piloto de terra tracionando bem eu já saí de segunda porque ficar soltando aqui na verdade ele não vai ficar trocando mais ele vai ficar andando de segunda no plano assim no plano, ó, neutro aí ele vai fazer o seguinte, primeira segunda, vai sair de segunda ela sai bem, ó porque ele não pode ficar tracionando ele trocando mais essa mão dele aqui é ele é limitado nisso então ele vai botar a segunda e andar só de segunda quando tiver uma subida ele vai reduzir pra primeira aqui e vai subir a ladeira ele não é aquele cara que anda normalzão é a cidadezinha pequena então não tem esses trânsitos, né aí vai andar assim entendeu dá mais uma volta aqui é estranho pegar aqui pegar ali mas é de acordo com o tamanho dele ó, quem acha que a curva fechada é ruim, ó é nada, ó é, gente, pra nós que desenrola nós manja andar em tudo pode me dar um caça que eu sei voar pois é, me dá aí, Piu deixa eu tentar dar uma volta mostrando aqui eita, o celular vou tentar dar uma volta mostrando pra vocês o pé amarrado lá ó, ó, a marcha mas pra ele ele tem a perna aqui então ele vai colocar o pé lá ó, ela marca as marchas no painel, ó então aqui ele vai fazer o seguinte, ó primeiro só pra subir a ladeira, né aí ó, segunda e vai sair de segunda, ó e a velocidade que ele vai andar é baixa ela tá sem o cabo do velocímetro mas a velocidade que ele vai andar é é baixa eu tô acostumado com o acelerador aqui ela tá acelerador e freio eu tô apanhando aqui, ó acelerador na mão esquerda mas ó vai andar assim, ó no máximo então não vai passar o motor ó, o barulho do motor não tá alto, ó a minha cadeira aqui no meio da rua eu sou acostumado eu sou acostumado com as rodas na frente aí as rodas atrás é estranho eu fico percebendo elas aqui e fico assustando mas é isso aí, pessoal ó, ficou bacaninha as marchas quantos elementos as marchas ficou, ó bem molinha, ó ó primeira segunda terceira quarta caiu no nil as marchas ficou molinha ficou tudo funcionando tá dando pra ver que pisca aí farol é isso aí até o próximo o próximo